Música Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Caçador Selvagem Estamos mais uma vez aqui no Conex Isles Pra fazer um vídeo que acho que vai ser interessante Principalmente quando está começando o game Pra quem é mais veterano no Conex Isles Acredito que esse vídeo não vai fazer tanto sentido Porque é um vídeo no qual eu falo sobre a questão dos aspectos de armaduras Sabe-se muito bem que tem uma infinidade de armaduras no game A quantidade de armaduras que tem é muito grande Tanto DLC e tudo mais Do passo de batalha que tinha anteriormente E as próprias vanilhas do game Tem as armaduras que pode aprender em basborras e tudo mais Então, qual seria a diferença entre um e outro? Primeiramente, você vai ter três classes de armaduras Que vai ser a leve, a média e a pesada E cada uma das armaduras vão ter suas peculiaridades Na questão dos bônus que ela oferece E quais os tipos de bônus Então, primeiramente, você vai encontrar armaduras Que dão bônus de força Armaduras que dão bônus de agilidade Armaduras que dão bônus de coragem E armaduras que dão bônus de vitalidade Então, aqui são os atributos Você pode encontrar armaduras que vão favorecer a força Algumas vão favorecer a agilidade Outras a vitalidade E a outra a coragem Então, você precisa saber exatamente Qual tipo de armadura você deve utilizar Pediram recentemente para mim fazer um vídeo Sobre armaduras, as melhores armaduras para os lacaios Mas, antes de fazer este vídeo Então, eu estarei fazendo este aqui No qual, tento explicar da melhor forma possível O que cada armadura vai proporcionar a você Ou a seu lacaios Seu guerreiro, no caso Enfim Tendo em vista que você vai encontrar guerreiros Tanto voltados para a agilidade Quanto para a força Então, você vai focar nesses dois tipos de armaduras Para seus lacaios Mas Como fazer estas armaduras? Primeiramente, você pode pegar uma bancada de armaduras normalmente Onde você vai fazer suas armaduras As versões normais Você vai fazer na bancada de armaduras como esta aqui Que é a bancada de armaduras melhorada Ou a bancada de armaduras comum E as épicas do exílio Você vai fazer na bancada de armaduras De guarnição ou de vanguarda São bancadas melhoradas As bancadas T3 Basicamente, a diferença Vai ser a questão da proteção Que as armaduras vão oferecer E tudo mais Mas então O meu foco seria fazer armaduras épicas do exílio Que são as melhores armaduras que você pode ter Você vai ter Aí Uma só bancada para fazer Mas Uma coisa extremamente importante Que Não vejo muitas pessoas falando sobre o assunto É a questão de utilizar um mestre de armaduras Todo mundo sabe que um mestre de armaduras É importante Mas Qual é a diferença Entre não utilizar nenhum mestre de armaduras Ou utilizar Se bem que agora você já tem um mestre de armaduras Não tem como você não usar nenhum Então automaticamente você vai ter que usar um mestre de armaduras Caso você tenha Em sua base Mas Eu posso pegar uma armadura Por comando de mim Para mostrar essa diferença Entre as armaduras Então basicamente Vamos fazer aqui O capacete da religião Que é uma armadura Bem interessante Que geralmente o pessoal gosta de utilizar Uma das vantagens Para a lacaio em si É uma armadura que eu recomendo Para qualquer lacaio Porque ela vai dar um bônus de força Isso é muito importante E cada armadura Tem suas peculiaridades Que são dos bônus Que ela vai oferecer Primeiramente Vou pegar aqui Por comando de mim É uma armadura Da legião Aqui Legião Equipamentos Aqui está Vou pegar o capacete Capacete pesado Legião Esse aqui Então Vou até colocar aqui embaixo Acho que não vai caber Está no meu inventário Com o capacete da legião E vou mostrar as peculiaridades Capacete da legião É uma armadura Que vai dar aí 200 de proteção E ela dá um dano De força em arma De 3 Ou seja Esse é o bônus Que essa armadura Vai oferecer para o seu lacaio Se você fizer Essa armadura Com o mestre de armaduras É Com o mestre de armaduras T1 Ela vai dar 3.5 T2 É 4 T3 4.5 E se dos padrões Eu acho que na armadura Legião É um pouco mais Mas como agora Aqui tem os T4 Então fica um pouco difícil Estar falando Essa porcentagem Mas enfim Primeiramente Tem esses 3 tipos De mestre de armadura Aqui Então vamos falar Mostrar Primeiramente Com durabilidade Selecionar aqui E vamos fazer Essa armadura Então vamos ver A diferença Que vai dar Enfim Aqui está Cadê a armadura Até aqui em cima Então essa aqui Diferentemente Dessa outra Aqui Aqui que dá 3 220 de proteção E 3 de força em arma Esta aqui Vai dar 264 De proteção E ela vai dar 8% De força Em arma Então ou seja Aumentou drasticamente A quantidade de bônus Que essa armadura oferece Sem dizer Que também Essa armadura aqui Vai Ter mais proteção Isso é muito importante Se eu escolher Que o outro Peça de armadura Que é o de peso Vamos fazer a mesma Peça de armadura Ela dá 264 também 220 264 Deixa eu ver Essa de baixo Aqui É Exatamente E essa aqui Só que o diferencial Dessas dois tipos De mestre de armaduras Primeiramente É a questão do peso Vou até fazer a última Aqui Para poder explicar Melhor um protecionista Fazer aqui A melhor Peça de armadura E aí Podemos mostrar Os três tipos De armadura Primeiramente Uma armadura normal Que você faria Sem o mestre de armaduras Ela vai dar 220 de proteção 3% de força E ela tem 16.16 Uma armadura Feita por um mestre De armaduras Durabilista Ela vai dar 264 de proteção 8% de força De arma 15.35 E o diferencial Seria a durabilidade 1080 de durabilidade 1452 de durabilidade Uma feita Por um mestre de armaduras De peso Ela vai dar 264 de proteção 8% na vida Mas apenas 13.09 De peso Ou seja Essa armadura mais leve 1215 de durabilidade E uma armadura Feita por um mestre De armaduras Protecionista Que é essa aqui Ela vai dar 291 de proteção 8% de força Em arma 15.35 1319 O peso Vai ser O mesmo peso De uma durabilista Só que um pouco Menos de durabilidade A diferença Seria Na questão Da quantidade De proteção Que essa armadura Vai oferecer Para o seu Lacaio Em si Maravilha Então sendo Assim Você já Acredito Já entendeu Que é preciso Um mestre de armaduras Eu sempre Indico Nunca faça Uma armadura Épica do exílio Sem utilizar Um mestre de armaduras Não importa Seja Um durabilista Um de peso Ou um protecionista De preferência Se for um protecionista Mas caso você não tenha Pode ser os demais Porque vai dar Esse bônus De 8% Que ele é Muito importante E agora Vamos fazer Uma armadura De agilidade Que é uma armadura Muito utilizada De agilidade É do soldado Estigiano Que é uma armadura Pesada Que vai dar Uma boa proteção E também vai Só que diferente Da armadura De legião Que dá 8% No caso De agilidade Mas que dá apenas 5% Todas as peças Dá 5% Isso é uma diferença Mas a proteção Também é do 264 A mesma proteção Da armadura De legião Enfim Outra coisa Extremamente importante Da questão das armaduras É Não utilizar Armaduras Completas É lógico Do soldado Este ano Geralmente você pode usar O set completo Porque são todas As peças de armaduras De agilidade Vai dar 5% De agilidade Em arma Se for feito Por um T4 Só que No caso Da legião Se você pegar Uma peça de armadura Da legião Tipo O capacete E o peitoral Da legião Que é do peitoral Tá aqui Vai dar Dano em arma Posso ver que o peitoral Também 8% Dano em arma Mas se você pegar A calça Ela vai dar vigor Pro lacai Não vale a pena A luva Vai dar vida Pro lacai Também se for O combate Não vale a pena E a bota Vai dar carga Ou seja Da legião Somente Que vai valer A peça Fazendo É o capacete E o peitoral Só que tem mais Um porém Nessa questão Se você pegar Uma armadura Tipo a do dragão O peitoral Também vai dar 8% De força em arma Somente o peitoral No caso As demais peças Não Só que diferente Do peitoral Da legião Dá 509 Proteção O peitoral Do dragão Dá 555 Então E tem muito mais Durabilidade também Ou seja O indicado Você fazer uma peça De armadura interessante Pro seu lacai Pra força Capacete Legião Peitoral do dragão E as demais peças Falando no próximo vídeo Estarei falando Sobre as melhores Armaduras Pro seu lacai E assim Conseguimos configurar Aí um padrão De que armaduras Você pode fazer Também Tipo os escravistas Superbólicas Que vai dar 5% Em cada peça de arma Mas O padrão seria Utilize Pra fazer as suas armaduras Um mestre de armaduras T4 De preferência Protecionista Ou durabilista São os melhores E você vai precisar Automaticamente Estar Vendo quais peças No caso Vão dar os melhores Bônus O seu lacai Outra coisa Extremamente importante Que as vezes As pessoas não Fazem É na questão De utilizar Placas de armadura Então aqui tem Uma placa grossa De armadura Tem vários tipos De placa de armadura Tem a placa de armadura É... Deixa eu ver aqui Placa de armadura Temos a placa de armadura Fina E a placa grossa De armadura Essas aqui são normais Que você pode Aprender por aí Desproqueando o próprio inventário Mas tem mais dois tipos De placa de armadura São A placa de armadura De qualidade superior E a armadura robusta A placa de armadura robusta Você aprende lá Na DG do Beligerante Que fica exatamente Deixa eu mostrar Que ele fica no mapa Fica aqui ó Fortaleza de Clayel Bem no D8 Lá na DG Da Campinha da Arena Lá você aprende Essa... É... O mestre O mestre de armaduras E vai desbloquear Essa peça aqui Só que Ela é extremamente cara Você vai gastar Barra de metal Das trânsito Que não é tão difícil Mas camadas de pele Se eu gastar Em grande quantidade Passar a fazer Essa placa de armadura Mas O diferencial No caso Seria a quantidade De proteção A mais Que essa placa Vai oferecer Então eu vou pegar O comando de mim Aqui Aplausos Placa Acho que tem outros Aqui ó Robusta Então temos aqui Vamos pegar Duas peças Parecidas Temos aqui Essa peça De capacete Que dá 244 E essa outra Também de 24 Então Nessa primeira Vamos aplicar A placa grossa E ela foi Exatamente Para 276 24 26 12 a mais De proteção E dessa outra peça Vamos aplicar Essa placa de armadura Robusta Ela foi De 64 Para 289 Ou seja Quase chegou Ao mesmo nível Da Feito por um Protecionista Então Essa placa Apesar de ser cara Ela vale muito A pena E vai melhorar De mais A sua armadura É lógico Diferente da Anterior Ela vai aumentar Basta de peso De 15 Para 16 Kilos Ao capacete Mas Caso eu Utilize um Lacaio Isso não vai Fazer diferença Porque o Lacaio Não tem que ser De peso Então basicamente Se você for Fazer armadura Verifique Os bônus Que a sua armadura Oferece Força Agilidade Vigor Vitalidade Ou coragem Para que você Possa estar colocando Seus lacaios De armadura Que realmente Vale a pena Tendo em vista Que lacaios De agilidade Um indicado Colocar neles Armaduras Como a armadura Do soldado Tijano Que dá Armadura pesada Que dá Bônus de agilidade Apesar de ter Corsário negro Também Que é uma armadura Interessante Que vai dar 8% De dano Por peça Todas as peças Pouco set É o único set Que vai dar 8% De agilidade Em arma Em todas as peças Pode ser visto 8% Só que O grande BO Dessa armadura Em si É a questão Da proteção Que é apenas A armadura leve Que vai dar Muito pouca proteção Para o seu lacaios Ou seja Se você quer O bônus De agilidade Do seu lacaios Você vai Sacrificar A proteção Do seu lacaios Então basicamente Essas as dicas Que eu tinha Para dar Na questão Das armaduras Então Mais uma vez Eu indico Se você está Começando o game E preste muito Atenção No tipo De armadura Você está usando O seu lacaios E de preferência Pegue um mestre de armaduras Nem que seja T1 T2 T3 Que já vai fazer Armaduras melhores Que não tiver Nenhum Mestre de armaduras Na sua bancada Mas enfim Se inscreve no canal De mais um vídeo Espero que gostasse Mais esse Espero que te ajudasse As informações É isso aí Até a próxima E valeu